e esse vídeo é para você que é motorista profissional de caminhões e tem o sonho a vontade de trabalhar legalmente nos estados unidos é essa sua vontade sabe dirigir esses bichão aí então aumente o volume do seu computador tablet celular porque esse vídeo pode mudar a vida agora de 30 pessoas neste momento que estão ouvindo ouvindo esse vídeo olá pessoal eu sou marcelo toledo proprietário da emitir intercâmbios empresa que a cada dia está se especializando mais em recrutar os brasileiros para trabalhar legalmente nos estados unidos com os vistos h2a e h2b se você viu os vídeos anteriores eu estava dizendo para vocês que eu estava falando com uma empresa de mudanças nos estados unidos que me pediu 30 motoristas de caminhão e ontem no finalzinho da tarde eles me mandaram o que eu estava esperando já duas semanas uma semana uma semana esperando essa informação e eles me mandaram ontem no final da tarde e tô gravando hoje cedinho hoje é sábado 18º dia de dezembro 2021 são 7 e 15 da manhã acordei bem cedinho feliz em gravar esse vídeo porque eu sei que eu vou ajudar melhorar mudar salvar 30 pessoas porque não bom então eu coloquei aqui a tradução do e-mail que eu recebi e abaixo tem todos os dados as 30 vagas para motoristas e caminhão olá marcelo minha colega jennifer essa jennifer está no whatsapp comigo no vídeo anterior mostrei eu conversando com a jennifer sim os recrutadores nos estados unidos falam comigo no whatsapp e nós trocamos informações mando currículos eu ajudo os meus clientes o máximo que eu posso que eu passo ela falou me passou suas informações para mim pois você pode ter motoristas que está interessados em vir para nós nos estados unidos com visto h2b você acha mesmo que eu tenho gente interessada e o gente é que tá babando pronto e motivada para entrar em servial ele continuar falando eu não consigo eu estaria interessado entrar em contato com você para aprender mais sobre as possibilidades enquanto isso consulte o anúncio de emprego que ele me mandou abaixo né juntamente com as informações adicionais dos motos adicionais os motoristas que precisamos são classe a trator e reboque o reboque eu sei o que é né que a carreta coisa a trator não é trator de fazenda é acho que será que é o truque é o caminhãozinho de dois eixos no brasil acho que sim então eu vou me informar tá bom vou pedir para ele for tudo isso aqui para a gente não te dar informação errada o classe a é motorista profissional tá mas daqui a pouco eu vou te falar o que que a empresa faz essa empresa é muito legal gente ansioso para saber sobre você eu que tô meu amigo eu que tô ansioso aí eu tô desde a madrugada aqui pesquisando a empresa eu tô simplesmente de boca aberta sobre o que é essa empresa então essa empresa tem hoje de 500 a mil funcionários foi fundada em 1981 ela atua no setor de mudanças mudanças de escritório de residências e tudo mais ela simplesmente fatura por ano de 100 a 500 milhões de dólares e olha que eu descobri eles que fazem as mudanças fizeram algumas mudanças na casa branca eles que levaram eles que pegaram de volta simplesmente a mudança dos presidentes dos estados unidos tem uma foto também do bush que foi até a empresa visitar então olha só o naipe se der tudo certo para onde você vai trabalhar gente então esse todo de boca aberta aí com a benção que deus me deu né nunca foi sorte né sempre foi por deus ver essa frase mandei fazer o adesivo tô colocando aqui na agência nunca foi sorte sempre foi deus obrigado meu deus porque é isso eu busco empresas sérias para poder mandar os meus amados clientes então vamos lá aí eu entrei no site da empresa peguei um monte de informação isso está escrito no site da empresa a empresa x somente meus clientes sabem o nome da empresa já mandei para eles por e-mail algumas algumas informações prévias então a empresa x que aumentou recentemente a renda média anual garantida do motorista classe a para 100 mil dólares por ano classificando-se como dos empregos mais bem pagos dos estados unidos isso para motorista de caminhão sabe quanto está o dólar hoje sabe contar o dólar hoje 5 e 70 vezes estamos vezes 100 mil então dá 570 mil reais por ano que ganha um motorista nessa empresa é claro que vai subindo de níveis né eu não estou prometendo isso pra você você agora o salário que você vai ganhar tá abaixo mas eu olha onde pode chegar vamos colocar isso como uma bússola como Waze chega lá faça um bom trabalho seja pontual seja um bom colega super faça mais do que te pedem mostra sua garra né olha só você pode chegar gente vai ganhar mais que médico vai ganhar mais que juiz no Brasil mais que gerente de banco sendo motorista de caminhão é a profissão do momento porque tá faltando isso na Europa também profissionais no Canadá só que eu falo isso eu falo isso no mínimo há 20 anos há 20 anos se você procurar minhas informações eu falo aí ó gente tá faltando motorista de caminhão no mundo eu falo isso há 20 anos tá e agora explodiu a grande onda então vamos lá eles é aí eles tem a que legal então eles precisam de motoristas que da classe a b ou não cdl cdl cnh que dirija veículos leves com um caminhão ou van para movimentação de mercadorias comerciais comerciais e domésticas calma que vai uma frase uma coisa legal agora potencial de ganho líder na indústria isso que eu gostei treinamento pago em cdl disponível para a classe a e classe b eles vão pagar a autoescola então você que é não é ainda um motorista classe não tem um documento a cnh deles classe a eles vão pagar sua autoescola treinamento pago ó então chega lá seja humilde mostra que merece a confiança investimento da empresa que toda a documentação sua eles vão pagar ó foi que eu estou entendendo aqui que a política do rh deles de conseguir para vocês que não tem ainda né a cnh americana eles vão pagar sua autoescola para vocês e pelo que eu vi aqui é rápido demora 30 dias lá para conseguir vamos lá então aqui é uma foto de um funcionário um bichão que ele dirige eu adoro o caminhão eu acho tão bonito ó os pontinhos aqui não porque tem essas pontinhas em o coitado dos motoqueiros que encostarem aqui ó aqui o caminhãozão carretona isso aqui é o reboque né tá aqui foto do motorista então vamos lá aí mandou o documento e mandou um documento e no pdf eu abri no word e as informações sigilosas é claro que eu escondi né porque é só meus clientes têm acesso às informações então a empresa x onde eles ficam na cidade é no estado de estarem no estado da virgínia e achei muito estranho mesmo é incrível como que uma grande empresa mora em uma cidade pequenininha 27 mil habitantes então numa cidadezinha de 27 mil habitantes tem essa empresa que deve ser a dona da cidade né para ter tanto quase mil funcionários já que também as transportadoras tem diversos escritórios nível para nível país né então a empresa nasceu aqui em uma cidadezinha tem 27 mil habitantes na cidade de sterling na virgínia e eu vou por virgínia para você conhecer vamos viajar na viagem então apresento para vocês senhores onde vocês vão morar na nossa bela cidade de sterling em virgínia ou é que o mapa aqui sterling tem dois a sterling e vamos lá tá aqui o mapa tá aqui agora algumas informações da cidade que legal então tá aqui ó depois você dá um google e pesquisa e pesquisa sobre o estado da cidade de sterling na cidade no estado de van de virgínia vamos lá continuamos continuar vamos continuar a pessoa autorizada para assinar esse documento esse aqui é o job order que tá protocolado no governo americano essa empresa tem autorização para contratar estrangeiros aqui é o documento oficial chamado job order que é protocolado no governo lá no órgão de imigração eles tentaram recrutar no país eles não conseguiram aí tem que provar depois de 90 dias anunciam anunciando vagas eles provam para o governo anunciei por 90 dias não apareceu um gato pingado eu preciso contratar fora aí uma duas vagas 30 vagas então você que tá me vendo agora você é motorista de caminhão a sua vida pode mudar hoje agora já com uma palavra com uma decisão é falar sim ou não sim vão tentar não deixe do jeito que tá mas também não reclama que o que o povo enrolado motorista de caminhão é igual dentista reclama 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 na hora que eu apresento aqui ó o projeto é esse essa é a solução esse é o trabalho esse é o preço vamos não sabe o que é né eu te procuro no futuro da dó né então a gente olha para as datas que ele quer você lá e depois estou gravando esse vídeo tão rápido aqui na então porque eu sei que eles vão vim babando lá eles querem que você comece dia 4 de janeiro de 2022 e compra um contrato com eles e dez meses o visto h2b tem essa duração mesmo tá sem trabalhar dez meses lá depois você pega uma dois meses e férias e depois retorna então apenas põe essa data na sua cabeça hoje uma decisão sua tanto positiva ou negativa pra mim é indiferente a sua decisão mas eu quero que você falar que você pode ganhar e o que você pode perder aí você toma suas decisões e qualquer uma vou lá respeitar vou parabenizar vou lamentar somente isso mas eu vou respeitar aí ele fala aqui das tarefas vão lá dirigir um dirigir um caminhão reboque movido a diesel para transportar e entregar produtos domésticos soltos embalados supervisionar ajudantes no carregamento e descarregamento de mercadorias materiais e equipamentos auxiliar na embalagem coleta movimentação carregamento dos caminhões descarregamento dos caminhões entrega de bens domésticos escritório você vai ser pau para toda obra você não vai ser só o bonitão dirigindo caminhão caminhão chega separa numa sombra dorme e deixa a equipe trabalhar não aqui você tem que ajudar também é a fazer mudança tá claro isso para você foi isso que eu entendi aqui não é só dirigir o caminhão não tem que ajudar a carregar as caixas ser útil lá na turminha lá o horário de trabalho das seis e meia da manhã às três e meia da tarde dá para ter outro emprego e eu trabalho eu trabalho das quatro da manhã às nove da noite eu lá tenho outro empreguinho bico alguma coisa com certeza manda segunda a sexta-feira alguns sábados pode ser requisitados ótimo e meia ver bom over time hora extra então se eles precisarem de você no sábado no domingo você vai ganhar hora extra você vai trabalhar trinta e cinco horas por semana você motorista de caminhão hoje no brasil você trabalha trinta e cinco horas por dia não é só tô errado me fala então aqui você vai trabalhar é a lei a lei lá é muito severa de controle dos caminhoneiros né então lá você vai trabalhar 35 horas por semana a educação experiência requisitada não tem mínima educação requisitada você então pode ter o primeiro grau você pode ter um moral você pode nem ter terminado o supletivo que a empresa vai te aceitar mesmo assim vai pedir educação mínima requisitada mas vai pedir um ano de experiência 12 meses de experiência em dirigir caminhão então você que está me vendo você que está me ouvindo agora você tem um ano que possa provar que tem experiência em dirigir caminhão tem mas você não tem nem o primeiro grau né não 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 precisar o que ó eles não vão exigir para você certificado de de faculdade nada disso vamos lá outros outros requerimentos deve ser capaz de obter hora deve ser deve ter ou ser capaz de obter carteira de motorista classe a e ser capaz de passar pelo dote físico é dote eu não sei o que significa mas deve ser exame físico né deve ser obtido no pedaço de 30 dias após a locação então seguinte em 30 dias o que eu estou entendendo aqui que eles vão te contratar e dentro de 30 dias você vai ter eles vão se vai entrar na autoescola lá você vai ter que eu pegar esse documento que a cnh deles para caminhão e passar o exame físico de motorista 30 dias se você não passar não sei o que vai acontecer se eles põem para outro cargo ou volta para o brasil volta para o brasil não vai dirigir caminhão vai dirigir outras coisinhas mais leves é o que eu penso não está escrito vale o que está escrito vamos lá aqui é employer provar e transporte a empresa paga o transporte de funcionários não vou ler mas são esse monte de cidades então caso funcionário mora aqui eles pagam o transporte para trabalhar agora vamos a parte boa que eu sei que você está esperando o ente é salário ganhos então aqui eles falam que você vai ganhar de 24 a dólares por hora e eu a hora extra varia até 36 dólares por hora você vai ganhar lá de 26 de 24 perdão de 24 a 36 dólares por hora eu fiz um peço a sua permissão eu gosto de fazer conta redonda eu expliquei coloquei uma média coloquei 30 dólares por hora que você vai ganhar você me permite só para nível de cálculo tá é igual pesquisa nas eleições dois pontos para cima dois pontos para baixo então só para fazer número redondo então se você trabalhar 35 horas por semana ganhando uma média de 30 dólares por hora isso vai dar mil dólares mil e cinquenta dólares por semana vezes o dólar está cinco reais setenta centavos o dólar está em alta ano que vem vai subir ainda mais ano que vem inflação aumentar e tem recessão vindo por aí econômica então você que é pai de família hoje que tá me vendo você sabe você trabalha cada vez mais para ganhar cada vez menos isso vai piorar no ano que vem e não acredita duvida dá um google para você ver o que tá esperando o próximo ano no brasil então tá aqui ó isso aqui os ganhos da então dá cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais por semana o mês tem quatro semanas então pelas minhas contas você vai ganhar vinte e três mil novecentos e quarenta reais mensais o contrato é de dez meses então volte ao brasil com duzentos e trinta mil reais duzentos e trinta mil reais vamos ver que dá para comprar não tinha feito essa pontinha ontem carro duzentos e trinta mil que aparece que dá para você comprar por duzentos e trinta mil reais dá para comprar isso aqui não sei porque apareceu isso custa mais caro esses carros aqui né então dá por duzentos e trinta mil na nossa conta conta não foi boa não é difícil né aqui ó mas vamos mudar o carro apareceu e só vê casa casa duzentos e trinta mil vamos ver dá para aparecer isso aqui ó daqui ó ó mirassol eu conheço mirassol ó mirassol é uma cidadezinha muito simpática do lado de são josé do rio preto que eu já morei em rio preto lá eu era diretor nacional de franchaise em vendas comercial da rede de escolas informática microlinhos aí eu tava lá no comando da empresa fazer lá crescer uma franquia por dia então tá aqui ó duzentos e trinta mil um ano lá e você compra à vista se você não quiser comprar à vista você pode voltar a é você pode voltar a três anos o visto h2b permite mais duas renovações então se você ficar três anos você vai ganhar o triplo então colocar a casa por seiscentos e trinta mil reais você compra aqui aparece agora uma casa por seiscentos e trinta mil reais aqui ó e as casinhas que dá para você comprar esse projeto ficando três anos aí trabalhar no exterior só compensa se você puder ficar a médio longo prazo são três anos nos estados unidos você compra essa casa por seiscentos e trinta mil bonitinho aqui ah isso é um exemplo aí para te motivar a trabalhar duro trabalhar certo respeitar as leis nos estados unidos porque a empresa lá pode ajudar você nas trocas de vícios e tudo mais os trabalhadores são pagos semanalmente e aqui diz que a optional eu não sei porque ele falou optional porque será que mora graça se você não quiser botar o corre que eu entendo que se você não quiser morar no alojamento da empresa ah não já entendi é assim eles tem você vai ter uma moradia lá que vai te custar 250 dólares por semana que vai ser deduzido do seu salário então você vai ter lá um alojamento eles vão deduzir do seu salário 250 dólares por semana antes aqui não tinha traduzido peço perdão required legal language vou traduzir aqui não tinha traduzido antes peço perdão que estão envolvido em conhecer melhor a empresa ficou escapando isso aqui então vamos traduzir aqui é assim gente que é quase que ao vivo é um semi ao vivo então só o seguinte ó treinamento prático fornecido aumento e bônus pode ser oferecidos para qualquer trabalhador na ocupação especificada critério exclusivo da empresa com base em fatores individuais incluindo desempenho no trabalho habilidade estabilidade uma única semana de trabalho será usada para calcular os salários devidos todas as deduções do salário trabalhador exigidas por aí serão feitas se o trabalhador cumprir 50% do período de contrato e é que tá muito chato falar isso aqui depois eu mando pra você por escrito tá então tá bom você quer não ter mais de legislação de trabalhista mas depois eu mando pra vocês por escrito que forem meus clientes tá bom então é isso aí gente tá aqui a vaga tá comigo e eu vou ajudar vocês o máximo possível para indicar apresentar e eu vou me responsabilizar por você para que tudo dê certo para que você aqui ó eu quero receber a sua foto assim vestindo o uniforme da empresa abraçando e beijando esse caminhão que vai te levar para os estados unidos e você a tua vida no brasil com a tua família vai ficar bem melhor também inscrições abertas você quer motorista de caminhão manda o currículo você que já é cliente não precisa fazer nada espera porque eu acredito com fé em deus e semana que vem para com chave de ouro para se ter um natal feliz vai ter a sua entrevista eu tô buscando isso trabalhando para que isso aconteça então você que é meu cliente só faça uma coisa estude inglês estude inglês 25 horas por dia porque eu já te falei a sua hora vai chegar a qualquer momento e de repente pode ser na próxima semana você que não é cliente ainda meu amigo você tem uma decisão rápida tanto positiva ou negativa para mim é indiferente mas se for positiva prepare-se eu acredito que semana que vem essas entrevistas vão começar acontecer porque eles têm a urgência que você chegue lá no dia 4 de janeiro e nós temos aí uma longa jornada para fazer todos os trâmites e tudo mais gratidão imensa eu sou Marcelo Toledo eu dedico a minha vida para ajudar vocês a conseguir um emprego sério seguro honesto idôneo e bem remunerado no exterior se é isso que você quer se é isso que você busca se é isso que você precisa então pode contar com a é no time intercâmbio estou aqui para ajudar vocês em tudo E aí E aí